Olá pessoal, bom dia! Mais um vídeo aqui para o nosso canal Sertão Pé de Serra do Araripe E hoje a gente vai falar do Maremano O cão pastor de ovelha Esse cachorro recebi, foi um presente lá do Rancho J Nosso amigo Guarês E tá aí, um filhote, a gente colocou ele no curral junto com as ovelhas Por aproximadamente uns 45 dias E hoje é o primeiro dia que a gente soltou esses animais para o campo junto com ele Eu tive que vir até aqui na roça Fazer o vídeo Ele tá bem adaptado A gente vem observando as ovelhas sempre andando Ele sempre andando ao redor das ovelhas, observando o que tá acontecendo Bem interessante Qualquer coisa que aparece ao redor do curral ou próximo às ovelhas, ele começa a latir Vejam aí, a ovelha foi pra frente, ele já tá observando Ele sempre procura estar ao redor do rebanho E aproveitar o espaço também aqui e mandar um forte abraço para os nossos amigos Vitor e Fernando Lá no município de Oricuri Precisamente na fazenda Patos Isso aí, Fernando Fernando é um criador de ovelhas também Apaixonado por a cultura da palma Aqui ao lado a gente tem uma área de palma de 14.500 raquetes Consorciada com o sorgo É, onde a gente já deu um corte nesse sorgo e ele rebrotou muito bem É isso aí pessoal, tô muito satisfeito com o cachorro A gente vem observando que sempre que se aproxima alguém Por perto, alguma coisa Ele procura repelir Essa ameaça Contra os animais Em breve, se Deus quiser, já tô pensando em adquirir mais outro É uma fêmea Pra fazer um casal Rapaz ali na roça Ele já Já percebeu E assim o dia inteiro Com o pé das ovelhas Na realidade ele se sente uma ovelha A gente procura não brincar com ele De forma nenhuma Apesar de ser um cachorro muito bonito E é um cachorro do tamanho GG É um filhote Mas Pra quem não conhece aí o Maremano Ele fica um baita de um cachorro Bastante grande Tamanho GG, né E é isso aí pessoal Encerrando mais um vídeo aqui Se inscrevam aí no nosso canal Compartilhem O forte da gente aqui é falar de palma Orelha de elefante Mas também a gente tem que aproveitar E mostrar um pouco O resultado da palma Com os animais Em breve a gente vai estar Se Deus quiser aí Fazendo uma experiência Com boi no coxo Fornecendo palma Forrageira Triturada Bem em breve a gente vai estar aí Fazendo mais um vídeo Falando desse assunto Se Deus quiser Eu tenho certeza Desde já Que Que dá certo A palma é muito importante Né A ovelha É bem parecida com Com boi Na forma de alimentação E quando a gente está introduzindo Na alimentação a palma Os animais Ficam muito mais Mais bonito A gente já fez um teste aqui Separamos algumas ovelhas Já está fornecendo palma E outras não Está fornecendo palma Mostra Um estado corporal Muito mais bonito É isso aí pessoal Valeu Fiquem com Deus